Olá pessoal, estou aqui para dar um recado para vocês da nossa agenda do segundo semestre de 2021 já que a pandemia já está dando sinais de regularizar e o normal estará mais ou menos de volta venho aqui falar para vocês da agenda 2021 dos nossos treinamentos treinamentos básicos e treinamentos avançados muitas vezes a gente dá muita importância para o treinamento avançado mas você não tem a base aqui nós temos o treinamento básico com a base forte e old school e o treinamento avançado e temos vários parceiros aí no Brasil bem perto de vocês temos aí Rio de Janeiro, Volta Redonda, Brasília, Goiás, Curitiba, Petrolina e Belo Horizonte então esperamos vocês para os treinamentos telecelula vou falar um pouco dos treinamentos do segundo semestre então o novo treinamento nível 4 Evolution Então nós estamos aqui com o laboratório nível 4 Evolution e uma das primeiras escolas no Brasil a implementar eletrônica digital nas aulas eletrônica digital, eletrônica de potência e ainda tudo o que a gente sempre faz no treinamento nível 4 Evolution a base de estudos agora será o iPhone 11 para cima no treinamento antigo, nossa base de estudo era o iPhone X, XS Max agora a nossa base inicia-se com o iPhone 11 onde todos os alunos, mostra para cá todos os alunos trabalharão com a placa inicialmente do iPhone 11 onde faremos a análise forense dos iPhones 11 superiores até o 12 Pro Max nossa base de estudo então é os iPhones mais novos treinamento telecelula nível 4 Evolution vagas abertas, lembrando eletrônica digital com iniciação à programação super novidade, quente e fresca para vocês eletrônica de potência com análise completa dos DSO, dos buckets, dos LDOs, dos SNPS estudos do microprocessador, memória tudo o que você precisa para fazer um correto diagnóstico temos também aí a parte de radiofrequência com analisador de espectro novidade quente, agora mais ainda análises com o analisador de espectro e as bancadas completas onde nós temos aí toda a estrutura para você desenvolver seu talento então aí temos toda a estrutura avançada para que você desenvolva o talento de campeão lembrando, aqui a gente foca no aprendizado na não dependência do aluno com seu mestre a gente quer que o aluno ultrapasse o mestre que você não fique limitado no seu mestre e vamos te dar as ferramentas para que você desenvolva cada vez mais o seu aprendizado, o seu saber bancadas completas, individuais, somente 5 alunos então nós vamos aí falar um pouco da nossa agenda também temos vários treinamentos marcados no Brasil treinamentos internacionais teremos aí o nosso grande mestre Bruno aqui em Belo Horizonte no dia 16 de agosto agora com o Bruno Mendes fazendo um treinamento super avançado tudo em um, troca de lentes, flat, troca de lentes, edge iPhone X superior e o iWatch 16 do 8 a 20 do 8 Mr. Bruno Dary Fitz aqui na Telecelula fazendo um super treinamento de recondicionamento de telas tudo em um flat, edge, iWatch e iPhone X para cima então não perca, ainda temos várias teremos também um treinamento, a novidade agora em setembro, do dia 6 do 10 6 do 9 a 10 do 9, em setembro Rafael Borges da Cicustons e eu, James Dias falando do novo treinamento CDR CPU, diagnóstico e repé ou seja, vamos aí juntar os nossos talentos os nossos conhecimentos e dar um curso de swap avançado onde você vai aprender a diagnosticar qual a necessidade e implementar o reparo de swap na sua board de RF ou a board de código dia 6 do 10 a 10 6 do 9 a 10 do 9 setembro Rafael Borges e James Telecelula juntos com treinamento CPU, diagnóstico e swap teremos também o encontro dos mestres da bancada um evento internacional onde teremos aí atuações dos quatro mestres mestre James Dias mestre Bruno Mendes mestre Tricicel e mestre Rafael Borges nossos quatro fazendo um grande treinamento em outubro em Foz do Iguaçu, Paraná esperamos todos vocês lá com os nossos grandes patrocinadores Griffin, Dédia, JC Programa e Bacro vai ser um evento internacional que você não pode perder a todos os paranaenses e estamos ansiosos e contando os dias para estarmos com vocês em outubro 25 de outubro, atenta de outubro Outubro, Foz do Iguaçu muito obrigado galera, valeu se liguem na nossa agenda sejam bem-vindos